E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Mestre Peduca e, galera, no vídeo de hoje vamos estar falando sobre um tema importantíssimo aqui para o canal e para a história política como um todo, que é justamente o Thomas Hobbes, que foi um filósofo da época, meirando o absolutismo, basicamente, ele foi um filósofo que defendeu o absolutismo, ou seja, a concentração total do poder na mão de um rei ou de um soberano, enfim. E, entre outras coisas, ele foi responsável por criar e moldar todo um sistema para poder explicar a origem do Estado. Galera, esse aqui é um tema que eu gosto muito, então, galera, já não se esqueça de inscrever aqui no canal, já deixar aquele sininho, porque isso vai me ajudar a produzir mais conteúdos de qualidade como esse e ajudar o canal a crescer, né? Porque, afinal de contas, queremos mais views e queremos mais pessoas podendo aprender aqui com a gente matérias que são importantíssimas para toda a humanidade. beleza? Continuando. Então, a teoria do Estado criada por Thomas Hobbes, então, cada um vai ter suas teorias. Eu vou trazer vídeos de outros filósofos que vão trazer outras teorias, então, já deixei aí um spoilerzinho para as cenas dos próximos capítulos, beleza? Mas esse cara, ele criou uma teoria que fala que o homem, no seu estado de natureza, é um ser iminentemente mau. Mateus, como assim? O homem é mau? Não entendi. Então, quando a gente vai pensar em contrato social, ou seja, a criação do Estado, a gente tem que pensar que existem duas ideias, dois momentos, digamos assim. O primeiro, a gente tem que pensar no estado de natureza. O que seria o estado de natureza? Seria justamente o período anterior à criação do estado. Então, por exemplo, tem lá o pessoal lá, vamos supor, o mundo das cavernas, ou na antiguidade, tipo, antes mesmo, antiguidade, antiguidade, tipo, o homem das cavernas e tal. Eles não tinham, tipo, nenhum estado controlando eles, então, eles viviam no estado de natureza e tal. Então, essa é uma interpretação que a gente pode fazer. Então, o momento anterior à criação do estado. O que Hobbes vai dizer? Hobbes vai dizer que, para ele, o ser humano, ele é um ser mau e ele é um ser egoísta. Por isso, a frase, o homem é lobo do próprio homem. Ou seja, o homem, na verdade, ele é belicoso, ou seja, ele gosta de conflito. Ele não é um cara que é, tipo, de boazinha e vai ficar lá, tranquilo, tipo, e aí, irmão, beleza, estamos juntos e tal. Não, não é isso. A ideia do Thomas Hobbes é que o homem vai querer sempre dominar algo que o outro cara tem. Então, por exemplo, o cara tem, sei lá, um peixe, vamos supor. O cara ganhou cinco peixes e o outro ganhou dois. E aí, ele vai ficar bolado, porque, tipo, não, eu preciso alimentar minha família de quatro pessoas, né, um peixe para cada. Então, eu vou lá, chego no carinho e falo, meu filho, então, é... Aí, eu vou lá e mato o cara, o cara vai lá e mata o outro, isso poderia ser um cenário. Ou ele simplesmente rouba, enfim. O cara vai querer sempre ter a vantagem e que vai querer ganhar mais. Então, essa é a visão de Hobbes. Então, o mundo para ele, sem o estado, seria assim. Todo mundo pegando as coisas dos outros, então, não teria ninguém regulando para dizer, não, olha só, você não pode pegar, porque essa é a propriedade dele. Então, a gente já vai chegar nesse ponto, beleza? Então, o estado estaria, digamos assim, seria um ente para poder controlar essas relações. Então, se não houvesse isso, que é o estado de natureza, basicamente, todo mundo iria sair matando todo mundo. E é o que Hobbes chama de guerra de todos contra todos, porque todo mundo... Ninguém ia se ajudar, ia ficar todo mundo contra si, beleza? Então, é isso. Baseado nessa premissa que Hobbes criou, ele falou assim, então, para podermos solucionar esse problema, porque se isso não for solucionado, levará o homem à autodestruição, devemos, então, criar um estado. Devemos, então, criar um ente que regule todos. E aí, vem a figura do ilustre e famoso Leviatã, que é, inclusive, o nome de um título do livro dele, um dos livros mais famosos, inclusive, esse aqui, Leviatã, beleza? E esse livro é subimportante para a política, justamente porque ele vai ser um dos caras que vai cunhar a ideia, não só de estado, mas também o porquê que tem que ter estado, beleza? Continuando. Então, esse Leviatã seria, digamos, o estado, só que seria uma figura artificial, não seria uma figura natural. Então, aí a gente já tem a contraposição entre o artificial e o natural, beleza? Então, para Hobbes, deveria-se criar um estado, ou um Leviatã, ou algo assim, justamente para você poder controlar e dominar esse estado de natureza que está nos homens, que isso é a de autodestruição. Então, para Hobbes, o estado é um ente regulador que vai garantir a ordem e a paz social, beleza? Então, basicamente, é essa a ideia. Então, o governo vai chegar lá e vai falar, ó, você não pode roubar isso do seu amiguinho, você não pode fazer isso porque isso é errado, porque isso vai atrapalhar o nosso convívio social e a nossa harmonia. Então, para ele, os homens deveriam ceder, esses caras que vivem no estado de natureza devem ceder algumas de suas liberdades em prol de um soberano. E é por isso que ele fala que o poder tem que estar centralizado, porque, na visão dele, deixando bem claro, só um soberano seria capaz, com o poder centralizado, de controlar toda essa galera e manter uma harmonia, uma paz, beleza? Então, é, basicamente isso. É um resumo aqui da teoria. Assim, o vídeo não ficou tão longo, a ideia realmente não é essa. É mais para vocês terem uma noção da teoria, beleza? E da ideia geral de Thomas Hobbes, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, última coisa. Por isso que ele fala, só reforçando, porque esse é um ponto bem importante da obra dele. Essa frase, o homem é o lobo do próprio homem, apesar dela ser dita em vários lugares, ela, até onde eu sei, não é uma frase que foi dita, está escrita exatamente assim por ele. É uma interpretação que fizeram do livro dele, e aí a gente traz para cá para poder facilitar o entendimento e tal. Então, é só deixando isso bem claro, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, pois assim você vai estar ajudando demais aqui o canal a crescer. e compartilhe esse vídeo se você achou útil. E é nóis, galera. Tamo junto. Valeu!